Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a feice da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. E o nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é Bom, ali é Obdélio, e a pedra é Sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma ajudadora e donéia para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador e donéia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adomeceu, e tomou uma das suas costelas, e serrou a carne em seu lugar. Gênesis 2 Gênesis 2